Bom, neste momento aqui no nosso Supermotor, a gente tem o prazer de estar no Instituto de Ayrton Senna, que tem coisas maravilhosas para contar para o público brasileiro. Que história é essa? É, tenho muita história para contar hoje, hein? Não é? É, sim. E é uma surpresa boa, porque o público brasileiro vai poder ver um pouco mais de Ayrton Senna nas ruas de São Paulo na semana da Fórmula 1, é isso? Pois é, né? Mas uma novidade desses 25 anos de celebração do legado do Ayrton, não poderia terminar e encerrar com um momento mais especial do que esse pré-Fórmula 1 e Fórmula 1, né? Então, poder trazer os carros do Ayrton para andar em São Paulo, fora das pistas, mas ao mesmo tempo vendo eles andarem, eles realmente andarem, o barulho dos carros e tudo mais, vai ser fantástico e tenho certeza que vai emocionar muita gente. Fã e não fã. Pois é, você sabe que uma das coisas que a gente sempre fala da Fórmula 1 é que Interlagos é um autódromo, vai estar restrito, você tem que pagar para entrar e tal, e vocês vão trazer os carros, esse espírito de Fórmula 1 e do Ayrton Senna, for free, quer dizer, de graça. Exatamente, Estão esperando muita gente nessa celebração, vai ser um momento de que as pessoas podem vir para prestar suas homenagens, para poder conhecer de perto esses carros históricos, para poder celebrar, para poder fazer, assim, realmente vai ser um dia de festa fantástico. Estou louca para chegar o dia, para ser sincera. Quem não sabe, o dia 9 de novembro, a partir do meio-dia até as...